Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, um vídeo tão esperado, principalmente pela galera lá do Instagram, né, que eu acabei postando uma diquinha que estava rolando um torneio, que é um sistema que pega muito peixe e também já vai servir também para esse inverno, é um sisteminha que chama muito peixe, mesmo agora no inverno. Hoje eu estou aqui acompanhado do Andrezão, certo? Proprietário aqui do Canaã, lugar onde surgiu esse sistema, mas ele foi um criador também que começou com esse sisteminha aqui, também é um monstro aqui, né? Dieguinho, amigo pescador, rapaziada, esse aqui é o cara que mais pesca carpa cabeçuda que eu conheço, esse aí já ganhou de tudo, né? Tem um cômodo na casa dele só de troféu, rapaziada. Então nada melhor que juntar os dois fatores, aonde começou, o pesqueiro que começou e também o cara que aprimorou, né? Ele também fortaleceu a gente aí, vou ter disponível na loja para vendo, o sistema é montado já, tá? E hoje a gente vai estar mostrando para vocês um pouquinho dessa pescaria, já o sistema com a pesca, né? Como eu falei, galera, inicialmente foi montado, o Andrezão estava comentando também, que o sistema foi montado para a pesca de carpa húngara, porém os tambas começaram a comer, mudar antigamente, vocês vão ver o sisteminha, né? Mas aprimoraram, acrescentaram um pãozinho ali, que começou a chamar muito peixe. Pesqueiro do Tonhão, Canaã, muitos outros pesqueiros aí, esse sistema dá muito certo em torneios, né? Que é um sistema onde você está numa raia ruim, é um sistema que chama muito peixe, e acaba, a massa atrai eles, né? E o tamba acaba pegando no pãozinho, vocês vão ver agora, a gente vai mostrar um passo a passo da montagem, desde como fazer a massinha, até a montagem da molinha. Beleza, rapaziada? Bora para o vídeo. Aí, rapaziada, vamos mostrar o passo a passo aí da montagem, desde a massinha, ó. Essa massinha aqui é a nossa, que eu mais gosto de usar e que a galera também está aprovando aí. Toda massa, acho que vai pegar, mas essa aqui está puxando um pouco mais de peixe. Rapaziada, essa daí é como que começou. O Chocotone é amigo do pescador. E tudo que é peixe, né, Diego? Tudo que é peixe, pirarara, tamba, carpa húngara, pega de tudo. Rapaziada, como eu falei, o Diego é o cara que é profissional da carpa cabeçuda, e pescador de carpa cabeçuda, vocês sabem, o cara é enjoado nas massas, e ele produz as próprias massas, tá? Quando a gente mostra aí também, tem muita opção de massa. Essa Chocotone é que dá mais resultado para esse sisteminha. Não tem segredo, galera, fazer a massinha normal. Com água aqui no tanque mesmo. Uma liga maneirinha. O que a gente gosta de deixar ela farinhenta, para a hora que bater lá, ela ir soltando e formar a ceba do tamba. Sim. Da carpa, qualquer peixe que encostar lá. A ideia da massa é chamar mesmo, né? Fazer a ceba, né? Fazer uma. E por que, galera, também que essa massa, o Diego estava explicando, por que ele gosta mais dessa? Ela foi feita já para dissolver mais, né, Diego? É, ela é solta mesmo. Ela não gruda igual a outra massa. Você aperta aqui e fica aquela coleira. Não, ela solta, tá vendo? Sim. Bate lá na água e ela começa a fazer isso aqui. Esfarelar lá. Faz ser cheirosa, hein? Ave Maria. Top demais. Chocotone? É, chocotone. A galera que estiver assistindo aqui e conhecer aí, pode mandar aí. Os pescadores de tilápia, muita gente conhece a massinha nossa aí. Top demais. Beleza? Aí aqui está pronto, mano. Rapidinho, sem detalhes. Mostrar a montagenzinha. Isso que é bacana também, galera. É simples, cara. Muito simples a montagem. Pegou a massa aqui. Vou fazer igual eu faço quando eu vou pescar carbo cabeçudo. Aperta bem a parte interna dela aqui, ó, para ela não soltar no arremesso. Aí o que você faz? Pega um pouquinho assim na mão, encosta. Outro tanto, encosta. Aí, só isso aqui. A hora que bater lá na água, isso aqui já começa a soltar essas camadas, vai ficar só um miolinho lá. Top. Beleza? Agora o pão, né? Vou pegar o pão aqui. Pãozinho. Vou pegar do meu. É, rapaziada. Vocês veem que a coxinha do ano é perfeita. Se eu mostrar a minha coxinha como fica, vocês dão risada. Mas é de aprender também. Precisa, né? Ainda mais eu que participei do torneio, preciso pegar o cheio e todo o negócio. Pãozinho, vamos comprar um dia antes, deixar murchar, né? Murchou, né? Comprou hoje mesmo, murchou um pouco só. Resistente. Tira o filetinho aqui, ó. Com a mão mesmo. Tem gente que é um pouquinho mais enjoada, gosta de cortar com a tesoura. Tira um lado da casca. O outro pode deixar pra segurar na hora do arremesso. Eu gosto de escar assim, ó. Passo aqui. Tiro o anzol aqui pra fora. Volto ele. E espeto aqui. Padrão. Perfeito. Aí, galera. Simples de tudo. Beleza? Top demais. Só aqui. Agora, se quiser montar a vara aí também, nós já mostramos. Sim, também. É, rapaziada. Já vamos aproveitar o vídeo aqui na introdução. Mostrar como o Diego monta também aqui. E faz diferença. Eu gosto de usar a chumvada que eu peço carpo cabeçuda também, porque ela tem um furo maior. Então, se o peixe puxar lá, ele não vai sentir o chumbo. Fica solto na linha esse aqui, ó. Passou. Coloca uma miçanguinha de stop aqui. E essa borrachinha, né, que é baratinho, vende aí na loja do Marcelão aí. Stopzinho. Passou aqui, galera. Sem detalhes, só isso. Vamos amarrar o engatinho aqui. Eu gosto de dobrar a linha pra ficar mais resistente o nó. Nozinho comum. Aí vocês amarram aí do jeito que vocês são acostumados. Vocês veem como é enjoado, hein, rapaziada. Salivou aqui. Ó, um detalhe também que eu gosto, tá? Aí vai de cada um. Eu vou fazer isso aqui com a linha, ó. Na beirada aqui, ó. Na ponta. E dar o nó aqui em cima. Pra quê? Pra ficar longe, chumbo. Tudo isso aqui da coxinha. Top. Beleza? Não enroscar o pão na chumbada na hora que tá viajando, lá na hora do arremesso. Top. Aí, rapaziada. Por isso que eu esperei pra eu dar a dica pra vocês, ó. Que vocês sabem que eu não iria fazer isso. Já pego uma dica. Cortou então, mas aqui, ó. Isso aqui que eu falo, ó. Falou, Júlio, que o chumbo vai ficar da coxinha. Top demais. Então. O chumbo vai ficar do chumbo vai ficar do chumbo vai ficar do chumbo. O chumbo é bom, porque às vezes já deixa uns outros chuveirinhos já montados, né? Vários, é. Quando tá na batedeira, deixa vários. Sim. Dá uma conferida aqui e é só arremessar. Top. Bora pescar? Bora. E se a gente desenterra? Aí, rapaziada. Já bateu o primeiro. Jinguinho tá com o molinetão. É, vamos dizer, é mais apropriado. Ele também tá acostumado com o equipamento, né? Mas dá pra usar também a carretilha igual eu tô utilizando, galera. Eu vou tentar depois, é, filmar o jeito que o peixe puxa, galera. Mas é, tem muito segredo não. Puxou, esticou, bateu, né, Digão? É. Eu gosto de pescar, põe uma cadeirinha. Quando tá pescando o torneio, bolão, alguma coisa assim. Põe uma cadeirinha pra sentar do lado da vara que bateu. E deita, né, mano? O peixe não fica com o freixo gruco. Ele gruda de pé, ele pega o pãozinho ali, ele gruda com vontade e vai embora. Top. Rapaziada, pesqueiro canaã. Esse lago é muito grande, rapaziada. Comida excelente. Aqui tem muito, na temporada, né, tem direto. Mas ainda assim, aqui a galera se aventura a fazer uns bolão à noite. De quarta-feira. Quem quer ter ação, tomar uns tuques. Uns puxão. A bolinha também dá muito resultado. Acompanha os caras lá na rede social. Lá que direto tem bolão. Tem torneio também. Um lago muito grande. Muito grande. Pra quem gosta de pirarara aqui, é o paraíso, né, Andrezão? Quantas pirarara tá tendo aqui? Hoje a gente tem mais de 300 piras no lago principal. 300 pirarara, galera. E tem umas brutas, tem de 30 quilos. Tem. Esse dia a gente pesou uma 37,400. Mania. E outra de 36,110. Aí, ó. Pesada agora recentemente. Muita pirarara, galera. Tem umas menores, né, mas também tem muita bruta. E aí, ó. Tambinha. Olha os que puxam no bolão aí, ó. Quem já vê aqui nos bolãozinhos, tá ligado. Esse também puxa demais, ó. Esse também é que dá certo. A tal da molinha que vocês não param de me perguntar no Instagram. Cadê o vídeo da molinha? Cadê o vídeo da molinha? Olha. Legal também, galera. Como é no pãozinho, ó. Sempre pega no beicinho. Belezinho. Soltinho. Soltinho aí, ó. Bichinho. Libertar o menino. Vamos começar. Quer soltar no passagem, ó. Quer soltar no passagem, né, mano? Pô. Tá. Tá. Soltar o anzolzinho aqui. Bora não, Andressão. Valeu. Saiu o primeiro, galera. Força pra soltar um bom, porque aqui também tem peixe grande. Funcionou aí, Diego? Como é? E como? Vamos jogar de novo. Bora pegar. Rapaziada, eu comentei com o Dieguinho. Falei, ó. Vou deixar a câmera ligada. Porque essa câmera tem um... Um... Se aperta ela, ela volta 30 segundos pra trás pra gente filmar uma fisgada. Eu joguei, a massa chegou no fundo. Eu fui colocar no armador. Esticou, galera. Essa daqui não deu nem tempo. Dieguinho montou a massinha pra mim. Bateu rápido demais, galera. Chegou no... Chegou na ceva. Como é... Descaria com a massa, né? A massa atrai bastante. Então, sempre jogar no mesmo lugar. Porque ali você vai atrair o peixe que sentir a massa chegar nele e vai ficar por perto. E aí o que aconteceu? Eu joguei no mesmo lugar. Provavelmente porque a gente já tava rodando ali. Esperar ele encostar aqui e a gente já mostra pra vocês. É fácil ser uma húngara pra ser puxada aqui. Será, meu Deus? É, rapaziada. Pra variar, eu perdi o meu, né? Lógico, claro. Escapou na beirinha. A húngara, falei pra você, ó. Só batiu pra ele pegar uma húngara. Aí, o homem, ó. O peixe não fez nada. O peixe só deu um rebojo lá. O homem já tá falando que é uma húngara. Conhece ou não? Recolhi a minha aqui, galera. A gente já mostra. Ela. Aí, rapaziada. É ela mesmo. Olha que coisa linda. Tem muita carpa húngara pra quem gosta. Rapaziada, a ultralight também, galera. Que não conhece esse pesqueiro tem que vir aqui. Rapaziada, pega muita pirarara na ultralight aqui. E tem as húngaras também. Tem as húngaras bonita, rapaziada. A ultralight no tancão desse aqui, moço. Deve dar uma briga muito boa. Ui! Tá no balaio. Aí, o homem fisgou falando que era húngara. E ela mesmo. Vocês tem medo da molinha, galera. Como a gente falou no começo. Pega tudo quanto é peixe. Pirarara, tamba. Aqui já saiu muito a pirarara. Tudo na... Quer dizer, o sisteminha da molinha e a massa do homem também, né? O chocotone aí é... Topzera. Olha aí, ó. Carpona bonita. Olha que coisa linda. Bonita. Tem essa no bolão, hein, Dieguinho? Ajuda, hein? Ajuda demais, moço. Você tá doido. Soltar ela lá. Aqui, ó. O barranco é azul, galera. Só tem uma passagózinha. Rapidinho, viu, rapaziada? Não faz... Tem tempo que a gente tá pescando já. E o resultado. Top, Dieguinho. Bora. Olha aí, rapaziada. Acabou de jogar também. Demorei pra armar a cama. Se tivesse se armado, dava pra ter pegado a arremessão e fizemos. Top demais. Encostaram na ceva, tá? Os peixes tão ovorossados ali onde a gente tá arremessando. Vou esperar encostar esse aqui. A gente já mostra pra vocês também. Tá, minha. Aí, ué. Aí, galera. Isso aqui é os bravinhos que nos bolão aqui estica tudo e não fica. Fica bom demais. Resultado. O importante é ter ação, galera. soltaram o passaguá. O barranco tá alto. Sozinha. Gozinha. Açoito. Bora pegar outro. Clique em cima aí uma vez. Aí, rapaziada. Rapidinho. Acabei de arremessar. O Diego não montou a bolinha dele ainda. Ele montou pra mim, lógico, né? Montou a coxinha dele e já bateu na minha. Já acabei de jogar. Pega ou não pega a bolinha, rapaziada? Pega demais. Pra testar aí no seu pesqueiro. Ver se é de longe, de outro estado também. Tem uns torneiozinhos aí. O peixe tá meio moadão. É um sisteminha pra, principalmente, raia ruim, galera. Que é a raia onde o peixe não tá muito concentrado. Se o pesqueiro tiver húngara, melhor ainda, tá? A gente vai ter no site aí pra vender tanto a molinha feita, montada, como também a massinha do Diego também, do amigo pescador. Meu amigo lojista, que quiser o contato do Diego também, pode me chamar aqui. Que eu passo o contato. Pode comprar molinha, comprar massa com ele também. Ele tem muita opção de massa. Carpa cabeçuda nem se fala. A massa do homem é a melhor que tem no mercado. O cara já ganhou tudo aí na carpa cabeçuda. E veio ganhar tudo de nós, tambeiros, nos tambas também. Que é uma máquina de pescar tambas também. Esperar encostar aqui, a gente já mostra pra vocês. Tá no balaio, tá no balaio. Pode ser pegado lá. Só aperta em cima antes de pegar ela. Aí, rapaziada. Sisteminha da molinha dando resultado. Resultando bem. Valente. Top demais. Chama. Bora. Foi-se embora. Valeu. Ah, não acredito. Vai levar. Só fica aí que ele vai deitar. Tchau, obrigado. Aperta. Apagado. Acabou de cair, moço. Acabou de cair na água. Chegou na ceba, já era, galera. Pescaria muito produtiva. Como falei, pra torneio principalmente. Mas, pro dia a dia, melhor ainda, né? Se num torneio, que você tem que estar na raia boa. Imagina se for num pontinho bom. Você tá acostumado a pescar no pesqueiro que você vai. Ou aqui no Cananã também, que é um ótimo pesqueiro pra esses sistemas. Usar esse sistema o dia inteiro. Tá doido. Bom demais. Inverno não pode parar de pescar. Tem que inventar, né? Claro, galera. É simples. É simples. Mas, né? Prestar atenção ali no pontinho da massa. O jeito de fazer a coxinha. Né? O Dieguinho tá me dando todo o suporte aqui. Tá parecendo fácil. Mas, por um tempo aí, você vai se acostumando. Vai se aprimorando. E vira uma máquina da molinha. Cola nos bolões aqui no Multimor, aqui no Cananã também. Vambora, rapaziada. Espera ele encostar aqui. A gente já mostra pra vocês. Rapaziada. Mais uma hongra. Coisa mais linda do mundo. No sistema do tambo. No mesmo ponto, no mesmo lugar. Como todos os pés de peixe encostos. Nossa, isso é gordo, hein? Isso é grande. Criar o pastor e vai. Mais uma moral, galera. Quando for hongra, galera. O tambo você pode forçar um pouco mais. Com o sistema da molinha. E ele aguenta. A carpa, o problema é estourar a boca dela. Então, pressãozinha ali na moralzinha. Sem travar. Ela não é um peixe que vai ficar brigando. Correndo pra lá e pra cá. Ela vem mais cabeceando. Só trazendo a manha do gato que tira também. Olha. Olha a largura do aro. Olha. Aba amarela. É um peixe liso, galera. Cuidado pra manusear ela também. É um peixe sensível. E é um pouco mais complicado pra mexer com ela. Olha aí, galera. Que peixe lindo, cara. Vamos tentar segurar ela aqui pra mostrar pra vocês. A bicha é lisa, hein? Olha aí. Torinha de carpa, rapaz. Curtinho, curtinho. Top demais, galera. O sistema dela apareceu. Vou soltar ela lá. O rato dela, com coloração. É, eu achei diferente, né? Diferente, galera. Vou montar aqui pra ela manter. Um maraílão. Bem maraílão. Top. Oito pra vida. Show demais, Jogão. Valeu demais. Vamos, hein? No. No. Hihihihi. E aí, galera. A minha avançou, voltou, esticou, voltou. O Diego foi, ficou. Top. Chegou, chegando, galera. Você tá doido da minha também. Olha o dublê, rapaziada. Faltou um dublêzão aqui que nós já perdeu uma susgada aqui tentando fazer o dublê. A minha esticou esticando agora, hein? Tá doido da minha, gente. É? Bom, eu não duvido. Voltou a dizer, galera. Qualidade da massa nesse sistema é importantíssima. Tem que ser uma massa que dissolve. Aquela massa que você joga e volta no zol não é uma massa que dissolve. Não, a massa aqui pode ser boa também, a maioria. Só que não é pra essa pescaria. Porque a massa só chama, né? Então, é importantíssimo que ela dissolva. Então, o Diego, essa massa em específico, ele tem milhões de massas. Essa em específico ele fez pra esse sistema também. Além de pegar a tilápia, outros sistemas. Dá pra usar pra ultralight também, que a massa é muito boa. Mas ela dissolve mais. Então, recomendado. Você vai encontrar no nosso site aí, na nossa loja. Tá? Você tilapero também. Que tem o interesse de testar uma massinha nova aí pra tilápia. Também tá disponível no site. Que o homem ali também mata a tilápia, amor. Você tá doido. Pesca de tudo. Como falei, vem da carpa cabeçuda. Se aprimorou no tamba. E a máquina em todo sistema. Não tem jeito. Dieguinho é amigo pescador, galera. Top. Espera a delinear. A minha tá dando uns cutucos. Eu tô falando com vocês que eu tô enrolando pra fazer um dublinho. Que a minha linha tá tuc, tuc, tuc. Doido pra esticar. Mas eu vou deixar aqui. Vou dar o Dieguinho. É tamba? É tamba. Também aí. Galera, aqui no Canaã também aproveitando pra divulgar os meninos. Tem pesca noturna também. Como o Andresão falou, tem mais de 300 peças de pirarara. Pra quem gosta de fazer uma noturna também. Monte Mor. Próximo a Campinas. Eles tem também a pesca noturna pra peixe de couro. Entrar em contato no Instagram deles lá. Eles vão responder vocês valores, horários, tudo certinho. Final de semana. Quer conhecer um pesqueiro novo pra almoçar com a esposa, com a família? Indicadíssimo, galera. Comida aqui é muito boa. Comida barata também. Eles tem suco de litro também. Um suquinho de laranja que a gente sempre pede aqui nos bolão. Muito bom. Então vale a pena vir conhecer. Já traz uma varinha, uma molinha, uma massinha. Enquanto lá tá fazendo o ranking, você já dá uns arremessinhos já. E tá aí, ó. Mais um tambinha, galera. A gente tá pescando de fundo, rapaziada. Então, os menores chegam primeiro. A tendência de pegar um peixe menor, principalmente agora no inverno, é maior. Mas aqui, ó. A galera tá pescando cevadeira lá. Tá subindo muito peixe. Tem tamba grande aqui também. Medio de seus 15, 18, 20 quilos. A média aqui é 10 quilos. Tem muito peixe no lago. Mas também tem os maiores também. Certo? Vou pegar um assagô aqui. Tá no balaio. Uma coisa, Marcelo, importante. Uma faixa, engole, machuca o peixe, não sei o que. Todos tá pelo fisgadinho, pelo cantinho da boca, né? Uma hora ou outra vai acontecer, lógico. Sim. Com o peixe engolir. Mas ó, todos vêm assim, galera. Um canivetinho. Como o anzol não tá escondido numa bola de massa, nada. Geralmente ele não engole, galera. Ele fica só no canivetinho. Pode acontecer, né? Sim, sim. Como qualquer outra pescaria. Sim. Mas esse negócio que o anzol menor machuca o peixe, faz isso aí, eu acho que é lenda. Sim. Top. Boa. Mais um peixinho, rapaziada. Tô doido pra jogar um mocotãozinho. Pescar adianteio. O peixe tá subindo, galera. Mas hoje o vídeo é da molinha. Vídeo é da molinha. Vambora. Eu te avisei que nesse aí era só avisar pra ele que ele podia... É, ué. Sai de pães, mas alguma coisa ele puxa. Tem vergonha, rapaz. Ele tá vendo aí, ó. Não é possível. Pegou aí, tá filmando? Pegou. E aí, rapaziada. A sistema é bom mesmo, viu? Esse sistema eu vou... Adequável nas minhas pescarias. Os torneios. Rapaziada de Minas, Goiás, aí, ó. Olha o dublê, olha o dublê, olha o dublê. Olha o dublê. Exato. Juro, hein. Já tá com vergonha de fazer o dublê. É, ué. O dublê é o mais difícil. Já foi. Aí, rapaziada. Mais um. Quase fizemos um dublê dessa vez, hein. Top. Olha lá. Olha o dublê agora. Por que que no bolão não faz isso, né, Diego? Faz, pô. Faz na frente do bar dele. Não, dela segurar assim, gostosinha, né. Chama. Vou aproveitar com o Andrezão, tá aqui, Andrezão. Opa. Quanto que é a taxa do pesqueiro? 50 reais a pesca esportiva no tanque principal e a gente tem o tanque de engorda, 15 reais. 15 reais pra brincar lá. 15 reais. Lá pra quem gosta, assim, quem tá começando, equipamentinho mais leve, linha fina, varinha de mão de 4 metros. Top. E noturna tem? Noturna a gente faz geralmente às sextas-feiras. Sextas-feiras. Isso, até as 22 horas, 60 reais. Questão do rango, como funciona? Almoço a gente tem todos os dias. Top. Tem um cardápio bem dinâmico aí. Tem camarão, frango, peixe, carne vermelha. Então ele é bem distinto. E a gente faz mediante o pedido do cliente. Chegou, pediu, a gente já descongela e já faz na hora. Top demais. Show de bola. E a molinha pega ou não pega? A molinha é um veneno. É, não dá tempo. Não tem como, né? Pega demais. Esperar encostar aqui, galera. A gente já mostra o peixão pra vocês. Ó, rapaziada, eu vou fazer alguns vídeos pro Instagram. Depois eu volto aqui e saiu alguma coisa grande e eu mostro pra vocês. Mas já deu pra ver o sisteminha já. Vocês viram que pega demais. Mas já voltamos. Rapaziada, eu tava aqui na resenha com o Dieguinho. E aí pegou, soltou e ficou dando uns toquinhos, né? Não deu tempo de chegar na vara. Eu falei, vou segurar igual quando eu estivesse pescando. Uma ficha no torneio. De fundo, vou dar uma goiana. O lixão levou, deu uma goiana e ficou também. No torneio eu não gosto de pescar com vara no armador. Vara na mão também funciona. A molinha tá impossível, rapaziada. Pega mesmo. Vou tirar esse aqui, rapaziada. O do Dieguinho tá esticando também. Dá a vó. Tome. Vai dar o dublinho agora? Tome o que eu também. É, mas tá na saga do dublinho. Com vergonha ele tá indo aí. Vê que o outro tá engatado, ele toma. Pode forçar. Que vem também. Só quando a sua foi, Dieguinho. Aí. Aí, o dublinho. Finalmente o dublinho. Ele tá tentando fazer esse dublinho faz tempo. Faz tempo. Deu certo. Chama na molinha, rapaziada. Aí, ó. Aperta aqui? Aham. Olha a sua. Poxa, vai levar a vara. Ah, tô mesmo. Ah, rapaziada. Tamanhoso. Tamanhoso, hein, rapaziada. Tamanhoso. Vamos ter uma goiana de novo aqui que eu gostei da brincadeira. E eu acabo de jogar, rapaziada. Tiramos, acredito, eu ganhei lá e já saiu o outro. Final de tarde, o peixe ativa muito aqui. Foi essa época de frio, não? O peixe, no finalzinho de tarde, fica ativão. Tá lá, galera. Molinha, rapaziada. É o susteninho, irmão. Falei pra vocês dar muita ação. A serva, Marcelo. Apesar de estar no fundo, dá pra ver, né, o movimento do peixe aí. Exatamente, galera. Toda vez que a gente joga, abre a fumaçona de massa. Os peixes alvorossam, né? Na superfície. Como eu falei, jogando sempre, ó. Fica rebojando o peixe exatamente onde a gente joga. A importância é de jogar sempre no mesmo lugar pra servar. A pescaria pode ser que ela comece um pouquinho mais devagar. Mesmo que não dê ação nos dois, três primeiros arremessos. Continua. Que é a hora que o peixe encostar, aí uma atrás da outra. Foi o que aconteceu aqui hoje. Quer dizer, embora o primeiro arremesso tenha dado ação. Mas agora tá demais. Agora tá demais. Você tá doido. Chama na molinha. Que menininha. Não dá pra enxergar nenhum. É a linha verde dá. Mas aí, você pegou lá atrás, ó. Aham. E aí, rapaziada. Não para. Top demais a pesquinha, galera. Acredito que deu pra esclarecer bastante dúvida aí da galera que tava tendo. Certo? E aí, mais um sisteminha novo pra vocês aprenderem, se aventurarem. Pra quem gosta também de novos sistemas. Pra quem quer uma opção no frio. Opa, esse foi no automático. Mas valeu demais. Diagão. Máquina. Obrigadão, paizão. Valeu, Marcelo. Volta a dizer, galera. É porque a gente conhece, não. O cara é máquina. As massas dele é diferenciada. Tem muita opção de massa, né, Diagão? Tem. Tem pão de mel, chocotone, maracujá. Essa pão de mel também. Já bem falada. Certo? As massas pra carpa também. Tem massa branca, amendoimassa, super soja e a banana e mel. Top. Todas muito boas. Top. Rapaziada. Quem curte carpa cabeçuda, a massa do homem é diferenciada demais. Vocês podem perguntar. Qualquer carpeiro aí que é velho e já participou de torneio, vai conhecer ele. Certo? Agradecer ao Ju, ao André, né, pelo espaço. Rapaziada, volto a dizer, pesqueiro canaã, pesqueiro muito bom de ação. Pesqueiro que tem peixe grande também. Pra quem gosta de pirarara, aqui é sensacional, galera. Rapaziada da Ultralight. Tem uma galera da Ultralight que cola em peso aqui. Eu tenho até alguns vídeos, rapaziada, que grava aqui. Que mostra também, saindo as piras gigantes na Ultralight. Pirarara muito top. Até acima dos seus 30kg, como o Andrézão falou. Então vem conhecer. Pesqueiro canaã. Certo? Lembrando, molinha é disponível no site. Certo? Só procurar lá. Vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Mas pra quem não conhece o site ainda, www.emporioequipanela.com.br Sem erro. Beleza? Vou deixar também o Instagram. Qualquer dúvida que você tiver. Vou deixar o WhatsApp da loja também. Só clicar aqui embaixo também no link. Já vai direcionar direto. Se quiser uma compra personalizada. Pedir alguma opinião. Pedir dica de equipamento. Ou de qualquer coisa que você tenha dúvida. Pode chamar a gente que a gente desenrola, rapaziada. Tamo junto demais. Rodrigão, mais uma vez. Brigadão. Fera demais. Máquina, obrigado aí pela pescaria. Pelo aprendizado. Pra brincar um pouquinho. E bora, rapaziada. Bora pescar. Não pode parar. Invernão tá aí. Mas os peixes também tá aí. Só mudar o sisteminha que ainda continua saindo, meu parceiro. Tamo junto demais, rapaziada. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Fortalece no like. Deixe um comentário aí pra fortalecer. Até o próximo vídeo. Valeu!